O Ministério Público vai investigar o desvio de quase 48 milhões de reais das obras da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Os promotores já identificaram pagamentos milionários feitos pelo metrô para o consórcio espanhol Corsan Corvian. O dinheiro foi pago durante dois anos, justamente quando a obra ficou completamente paralisada. O Ministério Público lista 29 irregularidades e deve investigar 50 funcionários do metrô e do consórcio espanhol Corsan Corvian, que até setembro de 2015 era o responsável pela obra de extensão da linha 4 amarela. O contrato foi rescindido pelo governo por causa dos atrasos na construção. Os promotores dizem estar de posse de documentos que comprovam o pagamento por serviços que não foram prestados e crimes como o pagamento de propina a funcionários públicos, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Quase 48 milhões de reais teriam sido desviados. Parte dos documentos foi fornecida por um delator anônimo. Segundo os promotores, e-mails trocados entre gerentes do metrô e do consórcio indicam fraude nas medições da obra. A ideia era confirmar uma área construída maior que a real para liberar uma parcela maior de dinheiro. Na estação do Morumbi, a obra já estava parada e mesmo assim o consórcio continuou recebendo repasses ao longo do ano seguinte. Esquema idêntico ocorreu na estação Oscar Freire. Segundo o Ministério Público, o metrô fez sete pagamentos, mesmo sem o avanço da obra no período. As obras da linha 4 Amarela foram retomadas em um novo contrato, 55% mais caro. A previsão de entrega das quatro estações que faltam até a Vila Sônia é 2019, cinco anos depois do prometido.